Primeiro eu quero agradecer o carinho e o apoio de vocês, vocês são incríveis, tô gravando esse vídeo também em respeito a vocês, porque vocês mostraram uma preocupação, mas vocês estão me cobrando porque eu tirei o vídeo. E eu quero lembrar vocês que quem me acompanha aqui sabe que eu sempre mantive minha vida pessoal em sigilo, tanto que demorei um ano pra anunciar minha separação e anunciei da forma que eu achei que deveria anunciar. E cada palavra daquele post é verdade, o meu bem maior são os meus filhos, então por conta deles, pela exposição que eu não quero que eles passam, que eu não quero que eles vejam os pais deles passando. E pelos meus filhos e pelo meu posicionamento, todas as medidas estão sendo tomadas e o que eu tomar de decisão em relação a isso, eu vou manter em sigilo, eu não quero mais falar desse assunto aqui. Assim você vai desencorajar as mulheres, não, não vou desencorajar mulheres, porque eu estou aqui sendo a Naná todo dia que recebe mensagens. Recebi muitas mensagens falando, nossa, Naná, parabéns, você foi corajosa. Sim, postei aquele momento, fui corajosa, mas eu sou corajosa também pra dizer que eu postei aqueles vídeos no impulso e que a Naná, madura do jeito que ela é, não teria postado. E coragem pra dizer também que independente da pressão que vocês me fizerem aqui pra falar sobre, eu não vou falar mais sobre isso. Deus, respeitem a minha decisão, respeitem a minha decisão, por favor, orem por mim, orem por nós. Acho que... Todo ser humano erra, tem uns que erram mais, tem outros que erram menos, as consequências são drásticas às vezes, mas eu nunca vou perder a fé no ser humano, sabe, gente? Mesmo estando longe, eu nunca vou perder a fé no ser humano, porque... Um minuto. Voltando, eu acredito que Deus conhece o íntimo de cada um, então o que cabe a mim fazer, eu vou fazer, e o resto eu deixo nas mãos dele. E eu não inspiro outras mulheres no meu dia a dia, pelos vídeos que eu postei na quinta-feira, eu inspiro as mulheres pelo que eu sou. Então, gente, tenha um pouco mais de empatia comigo como mulher, entendeu? Porque a mulher Naná, a mulher madura Naná, resolve as coisas como elas têm que ser resolvidas, sem polêmica. Eu não gosto de polêmica, eu não estou atrás de polêmica. Eu, desde que resolvi investir na minha vida de influência digital, a minha decisão foi que seja pelo meu conteúdo, que não venha através de polêmica, de curiosidade. Mais um motivo de eu não ter anunciado minha separação logo quando me separei. Eu não queria que isso fosse o foco do meu perfil. Então, para as pessoas que estão vindo aqui e falarem que eu quero 15 minutos de fama, que eu quero biscoito, enfim. Gente, vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Eu não preciso disso. Então, gente, quero reforçar para vocês que vocês têm empatia com uma mulher que decidiu retirar os vídeos que ela tinha postado apenas pelos filhos dela, apenas pela saúde mental dela. Eu estou me preservando e preservando meus filhos, eu agi no impulso e me expus. Além de expor o outro, eu me expus. E essa exposição eu não quero para mim, entendeu? Para mim. Tudo que eu for fazer vai ser em sigilo. Todas as medidas serão em sigilo. Eu tenho esse direito. Por isso que eu falo sobre isso aqui, como eu já tinha dito, fiquem tranquilos, eu estou bem. Daqui a pouco tem um dia com dancinha, treino e meus filhos e tudo mais. Vocês amam vir por aqui, tá bom? Obrigada pela compreensão. Beijinhos. Gente, eu só vi esclarecer mais um ponto, porque tem alguns veículos de imprensa soltando uma nota com uma história que não aconteceu. Então, só para deixar claro, eu não discuti com a mãe do Rodrigo, eu não peguei nada e joguei na mão do Rodrigo, eu não taquei mesa na mãe do Rodrigo. Isso não existiu, tá? Então, eu não sei quem foi que falou essa história, mas quem inventou essa história é um grande mentiroso ou mentirosa, não sei. Só para deixar claro que o problema foi entre nós, Rodrigo e Naná. Não existiu a mãe dele na história em nenhum momento, tá bom? Ela pensaria nos filhos, ela pensaria que ela mesma não gosta dessa exposição, por isso eu retirei o vídeo. Eu não fui acuada, eu não fui pressionada, eu não tô com medo, não. Eu simplesmente pensei nos meus filhos.